Então, o bom desses exercícios aqui de mostrar que satisfaz a equação de Laplace é você treinar a questão da derivada, porque você vai ter que derivar duas vezes em relação a x duas vezes em relação a y, e você sabe qual é a característica que tem que existir entre essas duas derivadas Para mostrar que uma função satisfaz a equação de Laplace, eu tenho que mostrar que as derivadas parciais não mistas de segunda ordem tem soma zero Então, eu tenho que achar o fxx, guardo ele, acho o fy, guardo ele, aí junto esses dois guardados e vê se dá zero Se der zero, então tá beleza Esse símbolo aqui, tg-1, é o símbolo para arco tangente Agora, cuidado, porque tem horas que pode isso aí ser um expoente mesmo Mas nesse caso aqui, esse menos 1 está indicando função inversa Então, é a função inversa da tangente Que é o arco tangente, no caso ali, tem essa outra anotação Eu até prefiro essa aqui, para não causar confusão Então, vamos lá, eu preciso lembrar como é que eu derivo também arco tangente Derivada ordinária, lá de funções de uma variável Para derivar arco tangente, vamos relembrar aqui Que a derivada do arco tangente da coisa é 1 dividido por 1 mais a coisa ao quadrado multiplicado pela derivada da coisa Desse jeito, tá? Então, essa derivada aí pode ser em relação a x ou em relação a y, não importa Então, se você vai aqui, eu vou querer achar quem é fx de xy Então, eu tenho que derivar em relação a x, aquela função que está lá Arco tangente de y dividido por x Bom, então a derivada do arco tangente, como a gente já comentou aqui É 1 dividido por 1 mais a coisa, que é o y dividido por x ao quadrado Vezes a derivada em relação a x da coisa, que é o y dividido por x Aí tem umas contínuas para você fazer Então, esse exercício aqui é bacana Porque aqui agora você tem que saber derivar isso aqui Aqui você pode olhar isso aqui como um quociente E usar a regra do quociente Ou você pode transformar isso aqui em um produto, né? Em y vezes x é menos 1 Aí você que manda o jeito que você quer fazer Você pode até fazer um cantinho aqui, ó O que é que dá a derivada em relação a x de y dividido por x? Eu já fiz isso aqui com vocês antes Uma das maneiras que você pode fazer isso aqui É você transformar, pegar esse x aqui embaixo e subir ele Aí vai ficar assim, ó A derivada em relação a x de y multiplicado por x elevado a menos 1 E aqui na hora que você vai derivar em relação a x Lembra que o y é constante Então, esse constante aqui você conserva Esse menos 1 você desce Fica menos 1 E aqui fica x elevado a menos 1 Menos 1 Vai ficar x elevado a menos 2 Simplificando, vai ficar assim, ó Menos y dividido por x ao quadrado Porque esse x a menos 2 desce Vira x ao quadrado lá embaixo E aqui fica menos y Então, essa parte aqui dessa derivada É essa que eu acabei de fazer aqui Então, aqui está pronto Agora, essa outra parte aqui Você também pode simplificar ela Pode escrever ela de um jeito mais bonitinho Ou seja, você pode colocar Olha aqui, y ao quadrado sobre x ao quadrado Então, aqui vai ficar assim 1 dividido por 1 mais y ao quadrado Dividido por x ao quadrado Aí você lembra que os denominadores Precisam ser iguais quando você vai adicionar frações E aqui tem um denominador x ao quadrado Que aqui não tem Então, vou ter que fazer aparecer Esse denominador x ao quadrado Que não tem ali Então, eu tenho que fazer aparecer aqui O denominador x ao quadrado Que tem ali e não tem aqui Bom, mas para isso você tem que fazer Uma operação que mantenha o que já estava aqui O que mantém é você multiplicar a fração em cima e embaixo Pela mesma coisa Então, tem que multiplicar por x ao quadrado lá em cima também Essa aqui, nós já encontramos essa derivada Essa derivada deu menos y Menos y dividido por x ao quadrado Essa derivada aqui é essa Agora, aqui o denominador já pode ter colocado um só Pode colocar assim Aqui embaixo vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado x ao quadrado mais y ao quadrado Dividido por x ao quadrado Multiplicado por menos y sobre x ao quadrado Divisão de fração A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda Então, essa segunda aqui vai ficar multiplicando Assim, vai ficar 1 multiplicado por x ao quadrado Dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado Então, vai ficar assim Aqui vai ficar assim x ao quadrado Aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado Multiplicado por menos y Menos y dividido por x ao quadrado Aí, nota você que eu posso cancelar esse x ao quadrado Com esse x ao quadrado Então, no final das contas Eu vou ter que o fxx Não, perdão Só fx por enquanto, né A derivada em relação a x Eu ainda estou na primeira derivada A derivada em relação a x aqui Ela vai me dar como resposta Menos y Dividido por x ao quadrado Dividido por x ao quadrado Mais y ao quadrado Então, pronto Essa é a derivada parcial em relação a x Já a derivada parcial em relação a y É você Perdão Em relação a x de novo, né Eu quero fxx Derivar de novo em relação a x É você pegar essa função aqui E derivar ela em relação a x Então, vamos ficar com o seguinte Deixa eu separar isso aqui Bom, então isso aqui implica Que o fxx De xy Vai ser a derivada em relação a x Disso que está aqui Eu vou derivar em relação a x Isso que está ali Então, vai ficar assim Menos y Dividido por x ao quadrado Mais y ao quadrado Eu vou derivar em relação a x Isso que está aqui Então, veja Que aqui você vai usar A regra do quociente, né Então, vai ficar assim Vamos colocar aqui Vai ficar assim Derivada em relação a x Da primeira Vamos colocar vermelhinho Vai ficar assim, ó Derivada em relação a x Da primeira Multiplicado pela segunda Que é x ao quadrado Mais y ao quadrado Menos a primeira Que é menos y Multiplicado pela derivada Em relação a x Da segunda Que é o x ao quadrado Mais y ao quadrado Dividido pelo quadrado Da segunda Dividido por x ao quadrado Mais y ao quadrado Ao quadrado Agora, observa Que tem uma derivada aqui Que dá zero, né Essa aqui Quando você for derivada Em relação a x Essa expressão aqui Isso aqui tudo dá zero Então, vai ficar zero Vezes x ao quadrado Mais y ao quadrado Dá zero Então, sobrou do lado de cá Menos com menos Dá mais Então, vai ficar somente Y Multiplicado pela derivada Em relação a x De x ao quadrado Mais y ao quadrado Essa derivada aí Dá dois x E aqui embaixo Vai continuar A x ao quadrado Mais y ao quadrado Ao quadrado Conclusão Fxx Essa derivada De segunda ordem Da função f Em relação a x Vai me dar aqui Dois xy Vai me dar Dois xy Dividido por x ao quadrado Mais y ao quadrado Ao quadrado Eu guardo essa aqui Porque eu quero saber Se a soma das derivadas Parciais não mistas De segunda ordem Se dá zero Então, a primeira Eu já encontrei Agora, a segunda Nós temos que encontrar ainda Eu tenho que derivar Vamos voltar lá para o começo A minha função é essa aqui Arco tangente De y dividido por x Aí, eu vou achar aqui A derivada parcial Em relação a y Então, eu vou derivar Em relação a y O arco tangente De y Dividido por x Vamos aproveitar também As coisas que nós já fizemos Para não fazer tudo de novo Então, por exemplo A derivada do arco tangente Eu já sei como é que é isso Isso é 1 Dividido por 1 Mais Y Dividido por x Ao quadrado Depois, tudo isso Multiplicado pela derivada Em relação a y Porque aqui eu estou Derivando em relação a y A derivada em relação a y De y Dividido por x Agora, quando eu falo De aproveitar o que nós já fizemos Olha aqui para você ver Esse trabalho De lidar com essa tração aqui Que é a mesma Que apareceu aqui Isso já foi feito aqui Olha só No final das contas Fica assim X quadrado Dividido por x Quadrado Mais y Quadrado Já está pronto isso Então, vamos aproveitar isso Então vai ficar assim Aqui vai ficar X quadrado Dividido por x Quadrado Mais y Quadrado É essa aqui Eu estou aproveitando O cálculo Que já foi feito Esse cálculo aqui Já foi feito Já foi feito E aí Ficou essa aqui Agora Derivada de y Dividido por x Em relação a x Está vendo Que você vai derivar Em relação a y Então esse x aqui É constante Você vai derivar Só o y de cima A derivada do y Em relação a y Dá 1 Então aqui Na verdade Vai ficar assim 1 Sobre x Que aqui Agora eu posso tirar Um x de cima Com um x de baixo E aí eu consigo Com isso descobrir Quem é Que é o meu Fy Por enquanto Só fy Meu fy É assim X Dividido por x Quadrado Mais y Quadrado X Dividido por x Quadrado Mais y Quadrado Bom Mas eu preciso É do fy Então eu tenho Que agora encontrar A segunda derivada Da função f Em relação a y Eu preciso Derivar isso aqui Em relação a y Vamos lá Eu preciso Da derivada Em relação a y Dessa função f Y Então isso é Derivar isso aqui Derivada Em relação a y Disso que eu já tenho aqui Que é o x Dividido por x Quadrado Mais y Quadrado Bom Para derivar isso aqui Em relação a y Eu vou usar a regra do quociente Então vamos ficar assim Vai ficar assim Vamos anotar aqui Como é que isso aqui Tudo vai ficar Vai ficar assim Derivada Em relação a y Da primeira Vezes a segunda Que é x Quadrado Mais y Quadrado Menos A primeira Que é x Multiplicado Multiplicado pela derivada Da segunda Que é derivada Em relação a y De x Quadrado Mais y Quadrado x Quadrado Mais y Quadrado Isso tudo Dividido pelo quadrado Da segunda Que é x Quadrado Mais y Quadrado Tudo isso Ao quadrado Vamos ver o que está Em vermelhinho Olha só Esse aqui Derivada Em relação a y De x Dá zero Não tem y ali Né Então esse aqui Dá zero Isso aqui Dá zero Vai ficar zero Multiplicado por x Quadrado Mais y Quadrado Dá zero Então o que sobrou Ali Sobrou isso aqui Menos x Multiplicado Por derivada De x Quadrado Mais y Quadrado Em relação a y Em relação a y Derivada ali Vai dar 2y E aqui embaixo Dividido por x Quadrado Mais y Quadrado Ao quadrado Ou seja No final das contas Ficou assim Menos 2 xy Dividido por x Quadrado Mais y Quadrado Ao quadrado Isso que nós Acabamos de encontrar Aqui é o Fy Y Fy Y De xy Para eu mostrar Que essa função Satisfaz a equação De Laplace Eu tenho que mostrar Que a soma Das derivadas parciais Não mistas De segunda ordem Dá zero Então olha só Portanto Se você pegar O fxx De xy Mais o fyy De xy Você vai encontrar fxx Nós encontramos ele Bem aqui Dá 2xx Dividido por x Quadrado Mais y Ao quadrado Ao quadrado Mais A derivada Em relação a y Duas vezes Lá Menos 2xy Menos 2xy Dividido por x Quadrado Mais y Ao quadrado Ao quadrado E aí você pode ver Que mais com menos Dá menos Então eu posso Colocar assim E aqui eu estou Subtraindo Duas coisas iguais Então essa soma Dá zero Então a função Que foi dada lá Satisfaz A equação De Laplace E essa função Aqui Fxy Igual ao arco Tangente De y Dividido por x Essa é uma função Que é solução Da equação De Laplace E pronto Então o bacana Nesses exercícios É a oportunidade Que você tem De calcular Derivadas parciais Tem que calcular Derivadas uma vez Outra vez Mas não é nada Muito complicado não Conhecimento básico Calcule Obrigado